É com grande alegria que nós apresentamos essa grande conquista feita do Sítio Olhança, por mim, para minha esposa Marisa, o Lucas, a Daniela, que foi um prêmio internacional conquistado na França no último final de semana. Mas a gente teria que enaltecer onde tudo começou, que foi pela antiga Emater, foi nas etapas Marco Norte, logo depois em Curitiba, onde ficamos classificados e depois fomos contemplados a caminhada de prata, que é ali que foi o pontapé inicial de fabricação de queijo. Nós não somos famílias tradicionais queijeiras, nós fazemos três anos e meio que produzimos queijo e nós fazemos para a nossa mesa, logicamente para o nosso consumo, o que sobra agora a gente está vendendo, mas a gente teria que enaltecer o trabalho da IDR Paraná, eu seria até injusto de citar algum nome das pessoas que passaram na nossa vida e que nos ajudaram, mas tem feito um trabalho imprescindível para que isso tudo aconteça, nós somos agricultura familiar, nosso sítio é 3.5 ao queijo, o nosso queijo se chamou Maná por conta do que Deus nos presenteou, a gente acha que foi um presente na absoluta certeza, não acha absoluta certeza que Deus nos presenteou com esse queijo para poder chegar onde aqui chegamos. É uma felicidade enorme não só para nós, mas para Santana do Itaré e para todo o Paraná, que é uma conquista internacional, acredito que seja a primeira do Estado, e o legado que deixamos é que a agricultura familiar é a força motora do campo do Estado do Paraná e do nosso Brasil.